Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo na paz de Deus, por aqui tudo na graça e na paz também Mais uma oportunidade de negócio aqui na nossa loja, esse é um Iveco Highway 2014-14, top das galáxias E não pode se esquecer que toda a realidade no dia foi sonhada, né? E esse pode ser o seu novo brinquedinho, tá bom? Nova ferramenta de trabalho Esse caminhão, 650 mil quilômetros, caminhão de um único dono, personalizado Ricardo Caminhões Como você pode ver aí, tudo conforme a gente gosta de fazer e mostrar para vocês Roda em alumínio nova, pneusada, calçada de pneu, olha que lindo, top demais Tancão polido, sistema de ar lá funcionando perfeitamente Pneus da tração, bem carnudos Paralaminhas da cor da gabine Top demais Olha só, que lindo Tem os defletores de ar, para economia de combustível Chassi pintado Tudo certinho Plaquinha A, da nossa região mesmo Pneus do truque em condições de uso Pneu da tração em condições de uso Já vieram com o caminhão dessa forma, tá? Aqui só fizemos a... Olha só que lindo A personalização Top demais, né? Caminhão disponível aqui na nossa loja em Curitiba Olha só Nosso parceiro King acessórios aí Fazendo as coisinhas para nós Geladeira funcionando Ar-condicionado gelando Tudo nos conforme Top demais Tudo certinho Essa é a quilometragem do bichão Lindo, né? Top o caminhãozinho Top, top, top Você que está procurando uma maquininha dessa Está querendo renovar seu caminhão Está querendo Comprar o seu caminhão Adicionar o caminhão à nova frota A sua frota Está aí o bichinho Iveco Highway 2014-14 Top demais Nós temos três unidades desse caminhão ainda, tá? Eram nove unidades Vendemos oito Ficou essa daqui, a última E aí compramos mais duas Que ainda estão sendo preparadas Mas logo vai estar disponível no pátio Tem uma branca e uma verde, ok? Lembrando, pessoal Que esse caminhão está disponível aqui na nossa loja Aqui em Curitiba, tá? A 295 mil reais Top demais o caminhão, né? Documentado, sem sinistro, sem leilão Já passou pela revisão Feito o bronzinamento Feito toda a parte pertinente A manutenção preventiva e corretiva Todos os óleos, todos os filtros novos Coisa de cinema Coisa boa Apesar do ano ser um pouquinho Mais velho 2014 Mas olha a qualidade do caminhão Tá bom? Nunca se esqueça Toda a realidade um dia foi sonhada E daqui a pouquinho a gente vai Colocar À disposição mais as duas unidades, tá? Caminhão 295 mil reais Fique à vontade Lembrando que toda a realidade um dia foi sonhada Que Deus está no controle absoluto de todas as coisas E que cada vez mais A gente vai se unindo aí Pra fazer um Brasil melhor Um mundo melhor Tá bom, pessoal? Meu WhatsApp 419-9167-2657 Nosso site RicardoCaminhõesCuritiba.com.br Você que está Nos assistindo aí também No TikTok Ou no YouTube Ou no Facebook Você pode ser nosso amigo Se inscrever Fica à vontade Seja bem-vindo às nossas redes sociais Dê uma força pro seu amigo aí no YouTube No Instagram A gente está precisando de parceria aí Tá bom? Grande abraço Tudo de bom Que Deus abençoe cada um Tamo junto FH Temos alguns traçados também Temos Os Ivecos Scania Tem bastante coisa nova pra aparecer Tá bom? Logo vamos estar divulgando os vídeos aí Tudo de bom Deus abençoe cada um Tchau Tchau